Olha os comentários ridículos que chegaram na minha segunda conta Luto, luto, desculpa Matuei, estamos com você Estamos com você Ridículo isso, como que pode existir gente assim? Eu não quero esse tipo de gente na minha conta secundária Vou falar uma coisa aqui, vou repetir a última vez Não sou Matuei Não sou Matuei Para de fazer montagem minha Para de usar minhas fotos, vídeos meus Eu não permiti Para Não estou com graça Que saco Que raiva Vocês estão me fervendo Grata, gratidão Obrigada Grata, grata, gratidão Obrigada Grata Positividade Positividade sempre Tô com o Kunavara É o nome do demônio, filha da puta No lugar que você está No lugar que você está No lugar que você está O meu Instagram me manda mensagens idiotas Me manda mensagens insuportáveis Vocês estão no meu Instagram Me enchendo a minha paciência Mas que saco, meu É uma encheção É uma encheção Que não tem fim Vocês queriam ver o bravo? Aí é o bravo Aí é o bravo na live Vocês queriam ver o bravo? Sortado Aqui 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 Você parece eu Você é linda igual eu Você sempre vem aqui nessa transmissão? Hum Interessante Você é bonita igual eu, sabia? A gente podia acho que meio que Se pegar Ia parecer que eu estou me pegando Porque você se parece comigo Mas eu super pegaria você Lindo Eu te arranhava Igual um bicho do mato Que tem garras Esse jeito que tinha isso Olha Hum Menino bonito Gostoso Eu vou falar uma coisa Oi amor Tô te respondendo aqui Desejo que na sua vida Você seja sempre abençoado Uma pessoa iluminada Uma pessoa boa Que você conquista sempre Tudo que você quiser na sua vida Que você merece O bando de infeliz Do caralho Vai pra puta que pariu Vai tomar no meio do Na vida Certas vezes Nós temos que ficar De bico fechado Porque se a gente abrir Nosso bico Não vai dar bom Pra qual time você torce John Responde Vídeo pelês Eu gosto De um time Chamado Macho Alfa Esse time É uma delícia Aqui não tem nada De matuê Angolanos Seduções Não Eu sou o John Laiwa Aqui não tem nada De Wandinha Não Meu nome é John Laiwa E Shopee A gente usa pra fazer compras Sai fora William Meu coração é de outra pessoa Se toca Amore É John Laiwa John Laiwa Não tem nada de Manu Gavassi Não John Laiwa O meu nome já virou osso Pra tá em várias bocas Mas isso que dá Ser gay E ser desejado Na boca de muitos Fazer o que né Um dia de cada vez Meu nome é John Laiwa Não John Laila John Laila Desconheço É John Laiwa Não tem nada de John Laila Eu vou repetir de novo O meu nome Não é Manu Gavassi O meu nome é John Laila Mas que droga Cara E Pai Não tem nada de D宮